Vamos para a Bahia. Já são mais de 100 assassinatos desde o começo do ano. Parece mentira, né, gente? Mas o número é alarmante. Maíra Portela, e detalhe, policiais mortos também, não é isso? No meio desse número? Exatamente, William. Bom dia. O número de policiais mortos também já é considerado alto. Desde o início do ano, foram quatro policiais assassinados aqui na Bahia. No ano passado, foram 23 policiais mortos aqui no estado. De acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública, em 10 anos, a taxa de homicídios cresceu 65% aqui no estado, entre 2005 e 2015. E hoje o estado ocupa o sétimo lugar no ranking nacional de mortes violentas. E o que chama atenção também, William, é que essas mais de 100 mortes que aconteceram desde o início do ano, foram só aqui em Salvador e na região metropolitana. Então essa violência tem preocupado bastante a população aqui da cidade. William.